Você não vai a lugar nenhum, no trabalho, estudos, diversão, em tudo que você faz, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum, no trabalho, estudos, diversão, em tudo que você faz, você não vai a lugar nenhum. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto